É... Cadê aqui? Olha, a sede moral do apresentador Marcos Pimenta faz o editor-chefe do Balanço Geral Belém pedir demissão. A notícia estará no Pará Web News. O clima não é dos melhores na redação da Record TV em Belém, que o apresentador atual e pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Pará, o Marcos Pimenta, não é nem um pouco amigável por trás das câmeras e vive à base de gritos com sua equipe, muitos já sabem. Na última quinta-feira, dia 18, a situação chegou ao extremo na sede do Canal 10 e fez com que o experiente jornalista Rosivaldo Almeida, então diretor-chefe do programa Balanço Geral Belém, abandonasse o suíte, local onde é comandado o programa ao vivo, e descesse até a sala da chefia da redação e pedisse demissão. Eita febre! Quem presenciou a cena estranhou a reação de Rosivaldo, que aguentou por muitos anos os gritos e surtos do apresentador baiano durante o programa. A discussão teria começado minutos após o programa entrar ao ar. Alguns erros aconteceram e Pimenta deu mais um show de gritos com o editor-chefe, que pulou do barco e deixou o comando com uma editoria que sempre o substituiu. Editora? É, a editora. A tarde, Rosivaldo voltou à emissora e se reuniu com o gerente de jornalismo. Eita, a coisa começou a pesar. E com a chefia de redação, mas não mudou a decisão de pedir para sair. Rosivaldo já saiu até alguns grupos dos jornalistas lá da Record Belém no WhatsApp. Eita! Nos bastidores, o clima é sempre tenso. A equipe trabalha sobressaltada, sobressaltada, eu nunca falei essa palavra, com um apresentador que gosta de mandar em todos os setores do programa. Há denúncia de assédio moral que pensa contra Pimenta, que sempre grita na frente de todos, mas quer pedir desculpas em particular. Depois do programa de quarta-feira, ele ainda ligou para Rosivaldo, mas não teve conversa. As imagens, línguas dizem que Pimenta precisaria aumentar as doses de... As doses de uísque. Uísque. Vixe, que bebe antes de apresentar para ver melhor o astral dele. Vixe, tem que... Ai, meu Deus. Aí é complicado isso. Rosivaldo Almeida é um jornalista muito experiente, estava na Record Belém há mais de 10 anos, onde começou a carreira como estagiário. O que deixa a preocupação é que Marcos Pimenta pretende se candidatar deputado pelo Estado do Pará. Já ficou o aviso aos que os amam e aos que só vêm à frente das câmeras. Está lá, né, uma confusão danada que está acontecendo lá na Record TV de Belém, entre o Marcos Pimenta e o editor-chefe do Balanço Geral, né. Tomara que tudo entre em um acordo de bem, que ninguém fique brigado, que isso é feio, isso é muito feio. Então está aí, notícia completa lá do Pará Web News, gente. Vai lá, o portal é muito bom, tem muita notícia lá sobre o Estado do Pará, tá certo? Gostou dessa notícia ou não? Deixe seu gostei aí, sua opinião aí nos comentários e também no comentário. Viva no comentário gravado, tá certo?